A gente acaba de entrar aqui na livraria, a situação é essa, a água tomou conta totalmente da loja. A gente ergueu os livros, só que todos os móveis estão abaixo d'água e como são de MDF, de madeira, em contato com a água, acho que todo mundo sabe que eles abrem, eles não resistem. E, assim, um prejuízo gigantesco que a gente vai ter aqui e a gente levou três anos para pagar esses móveis. E é muito triste, assim, sabe? A quantidade de perdas que não só a gente, mas que todo mundo, né? Em Porto Alegre, no interior do estado, está tendo, bem difícil, né? Um sonho e um trabalho de dez anos ser levado, assim, e destruído pela água, pela imprudência do poder público, pelo negacionismo climático e por tudo isso. E está aí o resultado. O que é isso? Obrigado.